O que é que tem como? Esse jogo é muito difícil Não dá pra ir nem a reta não Não dá pra ir Por favor Um dia sai, 22 Só tirar mais dois minutos aí, pô Não, pera É, foda-se Aparece atenção no jogo, seu animal de teta Erro? Erro? Oh véi, quando é que é a Shimmerans, eu já tô perdido Ah, maldade, ok Ok É impossível que eu fiz outro dia, não tem como não Saquei o Boomerang na chave, pegou a chave Mas não chegou a tempo, quando dei a transição de porta Celo aí, eu chorei largado Tá 3 em 1 aqui, tá ok Tá 3 em 1 aqui, tá 3 em 1 aqui E aí Tchau 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 isso aqui pode ser a última chance, depois eu vou sair vamos ver entendi Vamos lá. Babaca. 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 Tchau, por favor Sai carai, que isso? Aí que às vezes eu não salvo Daí você tem alguns gols Mas o primeiro split é mais movimentação mesmo Só para mostrar o que tem ali E aí E aí E aí E aí Ah tá, peguei Tem que ir pra caralho Vai tomar no cu Tem que ir pra caralho Vai tomar no cu Tem que ir pra caralho Vai tomar no cu Oh, véi, peraí E aí, Freelie, tudo bom? Ai, ai, cê 24, 59, véi O louco, véi, cagou pra mim, peraí Tá sim, pô Se for comigo eu dirmi sim, vai Que pô Agora se for a Disney aí, ó Entendi Ó tá E aí, véi Tem que ficar atento às tretas, né? Que pô Porque vai que? Meh Meh Ele pede processo pra abrirem com educação a dungeon Meh Meh Tem que ser No Meh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Opa, quase que eu fui. Tchau. Minha nossa cenoura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho, some daqui, meu. Vamos daqui. Aqui. Bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. babaca 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 Quase, quase que faço caquinha, mas tá bom. Padrão, padrão. Meu Deus, é só movimentar certo. Tchau, tchau.